E aí galerinha, bem-vindo ao nosso canal para a segunda parte das aquisições do mês de março com as aquisições promocionais aí da Semana do Consumidor Começando com Dead, Dead, Demon, Dead, Dead, Destruction 2 Como seria a vida se uma nave alienígena tivesse parado acima da sua cidade e tivesse ficado lá, parada, por um, dois, três anos Como que a vida prosseguiria tendo essa sombra sobre sua cabeça Basicamente é essa a história A nave chegou lá na cidade, acho que Tóquio, parou e ficou Claro que houve aquele temor inicial, só que depois nada aconteceu E aí, como continuar vivendo sob essa ansiedade? Madden in Abyss, nove O mangá que tem suspeita de ilegalidade, como você pode ver aqui por essa capa Só que o que eu tenho a dizer nada, eu compro esse mangá, sei lá, há uns três ou quatro anos E até agora eu não li o número um Justamente por causa desse lançamento muito espaçado da New Pop Sei lá, quatro anos que eu compro, ainda tá no número nove Então, assim, eu achei que não valia a pena começar a leitura, tá? Mas fiquei curioso, devo começar em breve Parece uma leitura bem rapidinha, assim Em um, dois dias você lê os nove volumes Só que o pessoal reclama sobre essa sensualidade O que temos também, Fruit Basket 8 Your name O carro vendendo ovos, galera Your name eu assisti o desenho animado Achei maravilhoso, principalmente visualmente Falando Já tava de olho faz tempo nessa edição única E com a semana do consumidor Catei pra mim Um copo de nuvens Que é Um livro de poemas De um amigo meu Fica aí Recomendado pra vocês, tá? Pela Amazon O Giva Também eu tava com muito preconceito Acho que foi o primeiro lançamento nacional aí Do Pipoca e Nankin Só que eu peguei o Arena Gostei bastante Aí teve a promoção aqui da Semana do Consumidor Somente por R$35 Um livrão desse Capa dura Aí eu acabei Pegando, tá? Justamente porque eu gostei do Arena E assim Então eu achei que valia a pena O que me afastou um pouco foi os desenhos Não tão bonitos quanto o do Arena, tá? Falando a verdade Mas acho que um ano depois do lançamento Entrou para a minha coleção Capitão América Contra Capitão América Traz nove volumes aqui É Da edição do personagem Eu acho que eles deviam publicar igual Estão fazendo agora com a Turma da Mônica, sabe? Capitão América 70 Doze edições num volume só 1971 1972 Cada ano um volume Trazendo doze edições Mas aí que tá A editora não quer se Comprimentar Com A editora não quer se Comprometer De compromisso Não quer se comprometer, né? Com uma coleção E vai que não vende Então fica lançando assim Por Arcos E fases Só que depois Fica difícil, né? Fica difícil de completar Tudo certinho Se quiser Porque certas Partes picadas Não vão caber Num volume Único Essa coleção Essa coleção aqui Novos X-Men Do Grant Morrison Eu achava que eu tinha Na minha coleção E na verdade Eu não tinha Tá? E também demorei pra pegar Justamente por causa do preço elevado Peguei agora Na semana do consumidor Somente esse volume? Sim, somente esse Por quê? Porque tava em promoção Então obviamente Eu não vou ler Vou esperar Até conseguir comprar Os primeiros volumes Tá? Poder dar início E um livrinho aqui Da Comic Zone Little Tulip Também Na promoção Da semana do consumidor Agora que eu terminei o vídeo Olha o silêncio Não tem um carro de som mais Isso daí galera Até o próximo vídeo